Ensinar a tratar resíduos eletrônicos corretamente. Esta é a ideia do projeto Lixo Eletrônico e Responsabilidade Socioambiental, que leva a qualificação para cooperativas em Brasília, Salvador e São Paulo. Além de reduzir o impacto ambiental, a ação traz também maiores rendimentos aos cooperados. Veja agora na reportagem de Leonardo Meira. Sustento o que vem da seleção cuidadosa de materiais que iriam para o lixo. É assim que os membros da Copernova, cooperativa que fica em Cotia, na Grande São Paulo, ganham a vida. Desde outubro do ano passado, um projeto financiado pela Caixa Econômica Federal apresentou uma nova fonte de recursos para os cooperados. Além de papelão, plástico, vidro e metal, as cooperativas que fazem parte do projeto também aprendem a aproveitar melhor a renda de um outro tipo de material que, se não fosse a reciclagem, também iria para o lixo comum, prejudicando o meio ambiente. São os resíduos eletrônicos. Peças que antes eram vendidas para a sucata por apenas 20 centavos o quilo, hoje têm um valor bem maior. A placa-mãe, por exemplo, custa de 10 a 12 reais. E o valor dos processadores começa em 20 e vai até 130 reais o quilo. O resultado dessa novidade é um aumento médio de 13 mil reais no faturamento das cooperativas só aqui no estado de São Paulo. O projeto Lixo Eletrônico e Responsabilidade Socioambiental surgiu com uma parceria entre a Caixa e um instituto paulistano que trabalha com educação ambiental. A iniciativa acontece em Brasília, Salvador e São Paulo, capacitando membros de duas cooperativas em cada cidade. Até o final do projeto, em dezembro, vão ser 70 pessoas capacitadas. Até agora, já foram repassados 750 mil reais pelo Fundo Socioambiental da Caixa. O banco doou ainda mais de 1.100 equipamentos de informática que não eram mais utilizados. A gente tem uma série de equipamentos e tem muito custo de estocagem também. E isso possibilitou que esses equipamentos fossem descartados de uma forma correta, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sodos e a lei que estipula que nós também temos que ter um disquete sustentável. Renilda faz parte da cooperativa de Cotia e fez o curso de capacitação. A habilidade é o que não falta. A CPU é desmontada em apenas três minutos. Ela produziu ainda esse painel com alguns itens e sabe, na ponta da língua, o valor de mercado de cada um. A dedicação no curso foi tanta que Renilda ganhou até apelido de peça de computador. Eu me destaquei porque eu perguntava bastante, porque eu queria aprender mesmo. Eu fui para aprender e me perguntaram, tem o meu nome placa-mãe. E aí E aí Obrigado.